Música Galera, chegamos agora no São Godrom e claro que o Honda não podia ficar de fora Mas eu não tô sozinha aqui não, ó, tô comendo confete Eu não tô sozinha aqui, trouxe junto com a louquinha aqui um cara bem pirado, hein? Tem efeito especial demais esse Honda, hein? Nós vamos invadir a passarela e só tá começando, não é não, patroa? Simbora! Vem cá! Que que é isso, hein, Jean? Galera, que forma, hein, menino? Se eu passar a mão e também eu tô mortinho, tá? Isso é pra dar o brilho na hora, né? O que você tá passando aí? Tem que ficar no glamour Dá uma reboladinha pra gente aí, vai lá Aê! Aê! Ô, Santã, hein? E aí, galera, o que vocês já fizeram de errado no carnaval? Conta pra mim! Pronto, valei! Aê! Salva agora, Miago! Muito bom, muito bom! Muita energia aqui na Jucutuquara! Ô, mostra aí, vai lá! Enquanto todo mundo aqui se divertindo, tem gente ralando e pintando o sete aqui, olha só! Pintou demais! Pô, amor de Deus, não aguenta, deixa eu tomar a gelada! Esse carro tá igual meu carro quando eu era solteiro Dá uma olhada! Depois de passar pelo corredor polonês aqui, o caos, nessa chuva Galera tá na zoa aqui, ó Tem gringo no samba, hein? Peraí, vamos encontrar aqui Oi, fala português! Bala, um pouco? Pai, é de onde? Dos Estados Unidos E vem cabelho pra cá, pra Vitória, só pra curtir o carnaval? Claro, com certeza! Acabo de desfilar Desfilar aí com o Jucutuquara Gostou? Adorei! Quero ver o samba no pé da gringo Gostei do seu programa, você é uma polivalente Você pintou o quê? Não, trabalhando no Barracão da Piedade Ah, sinistro, né? Quantas horas? Quantas horas? Quantos dias, né? 10 dias, né? Não, nesses últimos ajustes 48 horas Sem dormir? Sem dormir Merece uma Agora! Uai, quem é? Eu quero que danse beijo no ombro O que vai sair daí? Beijo no ombro pro recalque pra talogia Beijo no ombro Só pra as invejas É de plantão Aqui, querida O que você tá curtindo o carnaval aqui? Olha, tá tudo muito bonito Os carros são muito luxuosos Tá bom, tá legal E você vai sair assim? Dá uma sambadinha pra gente Não, vou sambar Nossa, vem cá, natural Claro que é natural Nasceu tudo aqui Nossa, que inveja E você, Lino? Eu o quê? O sambinha no pé Para trás Ô, que tatuagem na coxa é essa, moça? Pra chamar atenção É, galera Samba é folia Mas também tem parada errada acontecendo aqui dentro Pessoas, autoridades Entrando armadas aqui dentro do evento Isso é proibido Aonde tem mais de mil pessoas Em aglomeração É proibido entrar armado Já teve confusão? Ainda não, né? Vamos aguardar Pra ver se vai acontecer alguma coisa Deus queira que não Esse cabelinho mal cortado, danado Tá danado, pô Tá no estilo Como tá usando isso aí? O que é, pô? Cabelo horrível Como tá usando isso? O que que tá usando? Aqui Esse cabelo seu tá na moda não Tá não? A mulherada gosta É, gosta Cadê essa mulher? Tá em casa Você tá lá pegando quem aqui? Ninguém não Não perde Vai aí Agora chegou a hora da arquibancada Será vip de arquibancada Agora vai comer rosca no seco Rapaz, ou rosquinha que garra Ou rosquinha que garra Isso aqui seco é muito ruim Comer rosca no seco é ruim, né? Quem não gosta de uma bela farofada Na arquibancada Olha só Repórter Piradinho já tá comendo tudo As meninas aqui Opa Eu achei, eu achei o lugar Eu achei o lugar Parei que eu tenho uns trens também aqui Pra não ficar feio, né? Que elas comendo pra caramba aqui Eu vou deixar alguma coisa pra eles Chupa essa manga aí Eu já falei com a americana Alemão Italiano Tem um húngaro ali Parece que uma paraguaia Agora é contigo Vai gastar seu latim Então, inglês Pô, inglês é sem falar alguma coisa Qual é o seu nome? Meu nome é Marco Agora assume, por favor Assume aí Where are you from? I am from Hungary Why? Okay From Hungary I am from Hungary Hungary, Hungria Hungria, né? Hungria You speak only English or Portuguese? Just English Only? Only English, yes Contigo Ele falou o seguinte Que ele gostou muito do carnaval Que o carnaval de Vitória Cada ano cresce mais E a tendência Que o ano que vem Ele vai voltar Não, nada a ver, irmão Do you like this carnaval? In Vitória? I like it very much And the city as well So, Vitória is very nice And the carnaval is beautiful Absolutely beautiful Eu só entendi very nice O cara falou Que ele perguntou Das minhas roscas Mas das minhas roscas Eu já dei lá em cima Então as roscas acabaram Mas mesmo assim Eu tenho algumas coisas Aqui ainda Eu tenho torresmo Você tem que aprender A falar inglês Eu quero lavar Com todo aquele Que me querem Vendo Tá parecendo Aquelas novelas mexicanas Que passam lá Na casa Marimar Maria, não pare Eu Como? Como não Eu já comi Já comi Um negócio Um monte ali Ó É só Vira 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 É melhor não beber Eu tô Vira Eu tô Vindo Vira 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 Formiga Samba Pequeno Príncipe Olha só Agora a Jean Só quer falar Com a mulherada A fome apertou A fome Pra você Meu amor Porque só tem mulher aí Cadê É não Mulher Esse negócio de mulher não Senão ó Tome o Castro Minha mulher me pega Rogério Amor Beijo no ombro E pequeno príncipe Beijão De jeito nenhum